Boa tarde gente, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui pra atualizar vocês como é que tá a reforma ó, já levantou a bandeira lá da frente onde voltou, entendeu? Regulou agora falta dar acabamento recortar aqui dos lados ó, falta recortar dos lados tudinho, onde vai colocar as portas de vidro de um lado e outro meu pai não colocou o telhado ainda, porque eu tô esperando até chegar aí é só cobrir, o rapaz vai vir pra amassar, entendeu? o prender vai vir segunda-feira pra acabar de, que é feriado hoje pra assentar as caixinhas tá faltando fazer os restos dos recortes ó lá aí tampou os buracos de janela, tampou a outra porta a outra porta lá no fundo vai ser assentada também falta assentar aí ó já cadê esse tamanho aí? ela é 7 metros por 3 de largura e colocou uma tábua aqui pra tampar não tinha a noção mais ou menos como vai ficar mas dá pra ver é isso aí a fachada dela deu certinho a altura que vai ficar meu todo meu todo é de 1,60m de largura e é isso aí gente não se esqueça deixa seu like lá compartilha o vídeo quer não ser inscrito se inscreva no canal e vou atualizando vocês dia a dia tchau 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 tchau